Olá, Jornalinha Juntos pelas que amor, catando com o vencedor Bora! Brilhando o céu de ouro com a estrela Soltando uma luz que relui seu olhar Vai dar um tempo, um sonho perdido Que a gente só pensa em que não vai encontrar Solta o meu grito até o nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Quero aplaudir, café e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave e eu sei lá Brilhando o céu de ouro com a estrela Brilhando o céu de ouro com a estrela Brilhando o céu de ouro com a estrela Soltando uma luz que relui seu olhar Vai dar um tempo, um sonho perdido Que a gente só pensa em nenhum do encontrar Solta o meu grito até o nome ao vento Que fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Chego uma flor de carne e canela E fico curtindo da minha janela Eu compor sua videortela O chão do PNA A família dos apaixonados pela música Cantando com você E é show Solta o meu grito até o nome ao vento Que fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Chego uma flor de carne e canela E fico curtindo da minha janela Eu compor sua videortela Valeu, obrigada pela parceria e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!